Vou contar a história dessa casa que você filmou. O primeiro dono dela foi chamar-se Luiz da Cruz. E o nome da mulher é Mariana Luiz da Cruz. Essa casa, quando meu pai nasceu, meu pai nasceu em 1903, no 11 de 11 de 1903. Se ele estivesse vivo, estava com 118 anos. Essa casa já era feita, já velha. Então, essa casa está em pé. Por sinal, ela por dentro é feita de talpa e é por fora que fizeram tijolos. É uma casa muito antiga, uma casa segura. E é o seguinte, essa casa reside aqui no sítio João Ferreira, São José dos Cordeiros. Por sinal, eu tinha mais de história a contar. Agora que eu não estou bem lembrado como, mas não sei dizer o que já foi o que eu falei do pessoal que morou. Depois, um monte de meu pai comprou essa propriedade, ainda hoje ele é falecido, mas a casa está em pé. Do mesmo jeito, e é o mais, é o seguinte, que antigamente eu posso saber construir as coisas. Eu hoje não sabe mais, então fica difícil, né? E no caso, eu quero dizer, se inscreva, Matuto Sonhador 2. Tá bom? Aqui o sítio João Ferreira e a casa do Espírito.